É com apenas 40 minutos, já fez mil e novecentos reais. Sim, só 40 minutos. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Obrigado pela rosa. Obrigado pelo mir. Olha o mir. Olha o mir. É café, 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 café. Ah não, velho. Olha o da moral, hein.